Olá, que bom ter você aqui! Este é o 23º Devocional de Dezembro. Acompanhe-nos nas nossas plataformas para se manter atualizado e acompanhar o nosso conteúdo. Nosso tema de hoje é João diz, vigiai e amai. É referente à nossa leitura de 2ª João capítulo 1. Hoje adentramos numa breve passagem, apenas um capítulo dos escritos do apóstolo João, a sua segunda epístola que nos oferece lições extraordinárias sobre amor fraternal e discernimento espiritual. Nesta carta, somos chamados a amar nossos irmãos e a nos mantermos vigilantes contra falsos mestres. João, o amado discípulo, nos lembra que amar não é apenas um mandamento, mas a essência do cristianismo. O amor não é meramente um sentimento. É uma ação transformadora que se manifesta em nossa comunidade. Amar nossos irmãos nos faz guardar os mandamentos de Deus. Pare para pensar meu amado, enquanto amamos nosso próximo, estamos cumprindo toda a lei de Deus. João destaca a importância de guardar os mandamentos de Deus. Guardar implica não apenas seguir, mas preservar, proteger. O amor verdadeiro resulta em obediência a Deus, cumprindo sua vontade revelada em sua palavra. Precisamos nos últimos dias, guardar a vontade de Deus em nosso meio, preservá-la em dias onde muitos a desprezam e tentar alterá-la a todo custo, convertendo enganosamente a vontade de Deus para a própria vontade deles. Nosso mundo está repleto de vozes e doutrinas diversas. João nos exorta a discernir os espíritos. Devemos ser cautelosos e não nos deixar levar por ensinamentos que distorcem a verdade. Apegamos-nos à pureza do Evangelho e afastamos-nos daqueles que o corrompem. Ao vivermos em amor e discernimento, experimentamos a vitória que está em Cristo. O amor é o antídoto contra a divisão, e o discernimento é a luz que afasta as trevas da falsidade. Assim, permanecemos firmes na verdade que nos liberta. Quando amamos e discernimos com sabedoria, nossa comunidade se torna uma fortaleza espiritual. Estamos unidos em propósito, defendendo a verdade, apoiando-nos mutuamente e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa oração hoje é para que o amor de Deus nos envolva, capacitando-nos a amar aos outros profundamente. Que o Espírito Santo nos guie na compreensão da verdade para não sermos enganados por falsos mestres, e em amor e discernimento, possamos glorificar a Deus em nossa jornada de fé. Chegamos ao final do nosso Devocional hoje. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com que você ama. Deixe um comentário se gostou, interaja com a gente. Contamos com seu like para impulsionar o conteúdo. E se precisar de oração, é só deixar nos comentários. Obrigado por fazer parte desse projeto. Que Deus continue nos abençoando.